Fala pescador e pescadora! PG aqui pra vocês pelo canal Espaço Pesca, pela loja Espaço Pesca, feita de pescador pra pescador. Novidade aí da Dojo, pessoal. Eu já trouxe o review dessa isca, já pesquei bastante com essa isca, tanto o Robalos quanto o Tucunarese e principalmente também os Tucunarese Azuis. Tem um vídeo aqui pescando com ela lá no Amazonas. Pega demais, tinha acabado porque foi um sucesso quando lançou, estourou de vender e realmente finalizou e acabou tudo. E chegou reposição e inclusive tem cores novas aí pra vocês, vocês vão gostar demais. Eu tô falando aí da Mr. Figut, da Dojo. Esca feita artesanalmente, uma por uma, espetacular, pessoal. Vocês vão gostar muito com aquele acabamento top aí da Dojo. Vamos aqui na bancada, são três modelos, três tamanhos e cada modelo aí tem em torno de seis cores diferentes. Vamos aqui pra vocês dar uma olhada. Pessoal, esse é o panorama geral, tá? Nós temos aí três tamanhos diferentes. Nós temos aí a pequenininha, eu vou dar todos os detalhes técnicos dela e mostrar as cores, tá? Nós temos a média e temos aí a grande. Essa grande aqui é a que eu usei lá no Amazonas. É top demais. Agora no inverno, os robalos e tucunas eu uso essa menor e no geral eu uso essa de tamanho mais. Vamos começar pela pequenininha aqui, pessoal. Olha só, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui as características da isca. Mr. Figut 64 tem 6,4 centímetros, se você preferir, 64 milímetros, né? E pesa 5 gramas, tá? É uma zara stick, tá, pessoal? Dá tanto pra vocês arar muito bem, quanto também pra você esticar e muito bem. Ela tem essa cara de mau mesmo, essa silhueta é bem diferenciada. É muito bacana, muito bacana. Nós temos aí seis cores disponíveis. Antigamente tinha cinco, né? E agora eles lançaram aí o Rosa Lula, né? Porque foi um sucesso também o tal do Rosa Lula. E agora nós temos o Rosa Lula aqui também em madeira. Então eu vou começar pela roupa pelo Rosa Lula, né? Olha só que coisinha top, pessoal. Os dois lados são iguais, né? Então eu não vou nem virar, ela é inteira. Ela é inteira rosa, tá? Inteirinha rosa. É muito bacana. O detalhe do olho, o acabamento dessa isca é sensacional. Vamos pra próxima isca aqui. É a cor zebrada. Cor zebra, tá, pessoal? Ela tem essas pintinhas, né? Deixa eu virar ela aqui, ó, pra você ver, tá? O dorso, a lateral e a barriga, que é laranja, tá, pessoal? Barriga, que é laranja. Pega demais essa cor. Eu uso bastante essa cor, tá, pessoal? Inclusive, pros roubalos agora no inverno, essa cor aí me salvou algumas pescarias. Agora vamos aqui pro Rosa. Cabeça Rosa, Verde Limão. Essa é uma das cores que eu sempre falo. Pega muito bem, né? Sempre funciona essa cor aí. Em vários tipos de água diferente. Ela é inteira, sim. Rosa, cabeça rosa, verde limão, tá? Inteirinha, sim. Branco osso, branco osso, tá, pessoal? Branco osso. O detalhe do olho malvado aí, né? Aí você tem aqui um detalhe vermelho no queixinho e no rabo, tá? Mas, no geral, ela é inteirinha, inteirinha, branco osso, tá? Muito bacana. Essa isca aqui é muito bacana. Essa cor é coringa, né, pessoal? Aí você tem aqui, ó. São parecidas, mas têm suas diferenças, tá, pessoal? Uma é branca, com as costas limão e a barriga laranja, tá? E a outra, ela é... A lateral é amarela, as costas são laranjas e a barriga é branca, tá? Então, tem seis cores disponíveis para esse tamanho de 6.4 centímetros, 5 gramas. Agora vamos aí para o tamanho médio, tá, pessoal? Vamos primeiro aqui nas características da isca. Vamos lá? Mr. Fergut 86, 86 milímetros ou 8,6 centímetros e pesa 11 gramas, tá? 11 gramas. Muda um pouquinho as cores, né? Tá faltando uma aqui, tá, pessoal? A branca osso. Eu acabei esquecendo de pegar ela, mas tem disponível tranquilamente. São seis cores também, tá? A única diferença é que essa cor aqui não vai ter, ó. Essa cor não vai ter, vou botar aqui para vocês, essa cor aqui, ó, da pequenininha, o costas limão, barriga laranja e a lateral branca, não vai ter. No lugar dessa aqui, entrou aqui, ó, a jaraqui, que é um monumento, né? Espetacular. Olha que isca bacana. É que essa cor jaraqui para a isca pequenininha não fica legal para fazer o acabamento, né? Mas na média e na grande já tem. Então você tem aqui, ó, a rosa, a zebrada, né? A branca, lateral amarela e dorso laranja e a jaraqui e também a verde-limão, cabeça rosa, né? Vou mostrar um detalhe a jaraqui, que as outras cores se repetem, então não acho necessidade de mostrar. Olha só a jaraqui como é que funciona. Ela tem um zebrado aqui, né? Um zebrado. Um detalhe avermelhado no olho e essas pintinhas limão com laranja atrás, tá vendo? É muito bacana. Jaraqui é um peixe, tá, pessoal? Jaraqui é um peixe que tem de água doce. Então é imitação do peixe aí, levando aí essa cor bacana, muito, muito, muito bacana, tá? Aí nós temos aqui, ó, por último, o tamanho grande, que é o tamanho que eu usei no Amazonas, que é muito, muito, muito espetacular. Vamos aqui nas características pra você ver. Mr. Fergut 115, 11,5 centímetros, se você preferir, 115 milímetros e pesa 23 gramas. Pessoal, o detalhe, tá? Essa isca nada demais. Todos os tamanhos nadam e nadam muito. É uma isca muito bem equilibrada. E nós temos aqui também seis cores. Em relação aos outros tamanhos, o que entra aqui de diferente? Essa aqui, pessoal. As outras também mantém o branco, o zebrado, o limão cabeça rosa, a jaraqui e o rosa. O que muda aqui é a Fire Tiger, tá, pessoal? É uma cor que no Amazonas o pessoal gosta demais. Tem muitos fãs. Funciona demais na conta, né? Então você tem aqui, ó, o zebradinho no dorso. O verde passando por o amarelo e o limão na lateral. E a barriga laranja. Laranja. Essa isca eu usei, tá, no Amazonas. Eu usei. Eu posso garantir. Tem vídeo aqui no canal. Pega demais na conta. Então é uma isca que nada muito tempo tem tido muitos resultados também nos roubá-los. Vou trazer vídeos práticos aí pescando com ela pra você. Tem vídeo, inclusive, quando eu pesquei com o Douglas, né? Mostrando aí pra vocês os peixes batendo nessa pequenininha. No modelo pequeno aí da Mr. Figut. Uma isca muito boa. Agora chegou reposições e, inclusive, algumas cores novas. É só você clicar no link que vai estar fixado aqui no primeiro dos comentários ou na descrição do vídeo. Clica, vai lá no Espaço Pesca, vai conferir os valores direitinho. Se você quiser, pode também adquirir. Eu garanto. Isca feita em madeira. Um acabamento espetacular. Uma isca muito bem equilibrada. Mr. Figut da Dojo. Vale muito a pena. Com certeza. Eu indico sem sombra de dúvida, tá, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente. E se inscreve no canal, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho